Uma ação conjunta das polícias civil e militar, chamada de REVID, foi deflagrada na cidade de Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Dois. O objetivo é reunir indícios sobre a morte de um homem de 58 anos, ocorrida no mês de outubro. Eu converso ao vivo agora com o repórter Roberto Tomaz. Boa tarde, Roberto. Oi, Saulo. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. Saulo, é isso mesmo. Foi no dia 19 de outubro o assassinato de um homem de 58 anos no distrito de Poaia, próximo a Santa Maria do Suaçuí, onde a polícia civil, em conjunto com a polícia militar, cumpriram então dois mandatos de prisão contra um homem de 21 anos e outro de 26 pela participação neste homicídio. Durante as diligências, a polícia descobriu também que eles poderiam ter uma participação em um outro crime de homicídio, um outro assassinato, lá na cidade de Safira. Segundo São José de Safira, segundo essas informações, a polícia civil, então, decidiu montar essa operação REVID para exatamente tirar essas duas pessoas de circulação, porque elas oferecem perigo, já que o nome da operação REVID é por causa de uma vingança que, segundo a polícia, esse homem que foi morto de 58 anos, ele era de uma família rival à família que esses dois jovens pertencem. Portanto, então, a operação era justamente para cumprir os mandatos de busca, apreensão e prisão dos dois, que agora encontram-se nas garras da justiça, Saulo Bernardo. Obrigado, Roberto, pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Viu situação complicada em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce?